Beleza moçada, aqui quem fala com vocês é o CP trazendo mais um vídeo para o canal, tudo bem com vocês? Tudo bem comigo? Mais um tutorial do Kona Exiles, eu fiquei te devendo para vocês a segunda parte aí do Metal das Estrelas O vídeo passado para quem não assistiu, eu vou colocar aí para você alguns três links pelo menos O primeiro link é o ensino onde encontra, onde, como pega, tudo direitinho Agora a segunda parte é como a gente vai processar esse Metal das Estrelas para poder fazer aquilo que a gente quer Que é, por exemplo, fazer uma arma, né? As melhores armas são com Metais das Estrelas, tá? Essa armadura aqui não é de Metal das Estrelas, porém, ela é muito boa, muito boa mesmo, tá? E eu não sei nem se vai Metal das Estrelas nela direito, mas depois eu falo para vocês como que faz essa armadura aqui também Eu vou ensinar uma armadura muito, muito boa também, que é quase do mesmo naipe dessa E é isso aí, beleza? Então agora a gente vai processar aquele Metal das Estrelas que a gente pegou Então eu já coloquei ele aqui na fornalha, a gente pegou ele na forma bruta, como vocês estão vendo aqui, tá? Então agora é o seguinte, você vai ligar a sua máquina aí, beleza? E aí ele vai formar, vai colocar aí dentro da sua máquina o Metal que a gente pegou nas montanhas O gelo preto que eu ensinei como é que faz, vou deixar o link na descrição Mas se você não quiser fazer, você pode pegar também gelo preto lá nas geleiras, tá? Desde que tenha uma roupa especial para poder aguentar o frio E você também precisa de enxofre, que eu vou colocar no link aí o vídeo que eu mostrei Como é que pega mais de 5 mil, verdade? É essa de enxofre O local chamado Paraíso dos Enxofres Então esses 3 links aí eu vou colocar aí para vocês, para ajudar vocês no passo a passo, beleza? Bom, vocês estão vendo que já está formando a barra de metal aqui, ó, tá? Essa barra de metal é a barra de metal das estrelas que a gente vai deixar formar Eu vou dar um time aqui e já volto depois de ficar pronto para mostrar para vocês E agora qual é o praço de construir a arma Beleza, pessoal Depois que eu já tenho o metal das estrelas Eu fiz bastante ali, ó, tá? E eu vou colocar ele em diversos locais, né? Que utiliza essa barra É igual como se fosse o ferro também, tá, pessoal? E aqui a gente vai fazer, para começar, a gente vai fazer as armaduras, tá? As armaduras, é... Tem uma armadura de metal das estrelas que é essa daqui que vocês estão vendo, tá? E ela, no caso, ela é bem simples Ela precisa desse forro aqui de luva, tá? E o forro de luva... Forro de luva pesado, você precisa de couro reforçado Vou pegar mais um pouco de couro aqui e já volto Beleza, agora sim Eu vou fazer a parte aqui do forro de luva pesado Vou criar dois, né? E aqui eu já posso criar a armadura, tá? Aqui precisa também de... Enchimento de forro pesado, né? Vou criar aqui também Aqui já posso craftar Bom, e aí você vai fazendo a sua armadura pesada, tá? Bom, já fiz aqui, ó, o braço Vou fazer aqui agora também o peitoral Aqui, ó, é... Você precisa da... Do forro, né? Da saia Então vou fazer aqui, ó Aqui você precisa do forro Do, do, do pé, né? Vou fazer ele aqui Fazer dois, né? Beleza? E a cabeça também Você precisa disso aqui Que eu vou fazer dois Beleza? Pronto Aqui já posso fazer esse Posso fazer esse Posso fazer esse aqui Tá, aqui eu já fiz As pernas A cabeça E a saia Bom, vamos dar uma olhada nessa Nessa armadura Olha só Eu tenho aqui as armaduras Essa minha aqui dá 27 de armadura E defesa contra recuo 16, tá? Porém, ela é muito pesada Muito pesada Isso tem que ser levado em conta, tá? Vamos olhar aqui o capacete Ih, eu peguei o capacete errado Pera aí Esse aqui tem que vir pra cá Eu quero o capacete, meu filho É, garotinho Beleza Agora vamos olhar aqui, ó Aqui tá dando 16, né? E 27 27, 16 Aqui tá dando 25 e 11, tá? Vocês notam que aqui é um pouco melhor Não é muita coisa, não Mas em compensação Aqui o peso é 18.9, tá? E esse daqui, ó O peso é 4.5 Então acaba compensando você utilizar Essa armadura Aqui, por exemplo É 47 e 28 Aqui já é 44, 19 É um pouco menos Mas eu acho que compensa muito Você fazer essa armadura Em termos de você ter uma coisa mais leve, tá, pessoal? É uma coisa mais leve Então você fica bem mais leve Com um pouco menos só de proteção, tá? Essa aqui é a armadura Do metal das estrelas, tá? Bom, eu vou... Agora eu vou fazer as armas Que são as melhores armas São do metais de estrelas, tá? Nós temos duas, se eu não me engano São aquelas É... Armas com... Impecável e tal A gente vai ver isso aqui agora também, tá? Deixa eu só pegar esse couro aqui E deixar prontinho aqui Pra gente fazer as armas, tá? Vamos lá Colocar tudo aqui Beleza Esse aqui pode tirar Esse aqui pode tirar Pode tirar Beleza Muito bem Aqui, ó Nós temos algumas armas De metal das estrelas Por exemplo A picareta é a melhor Se eu não me engano, né? Ela só perde pra do gelo Por exemplo Pegar metal das estrelas Do gelo é melhor, né? Mas É muito boa também A picareta eu já fiz Você precisa de barra dela E precisa de Madeira moldada, tá? Então eu já tenho ela aqui, ó Beleza? Nós temos aqui também O machado, né? Que é metal das estrelas Também Mesma coisa 20 barras E madeira moldada Que eu já tenho ele aqui também Dá pra você fazer Aqui Deixa eu ver O que mais? A lança, né? A lança Deixa eu pôr um pouco De madeira moldada A lança Que se eu não me engano É a melhor lança Do jogo É essa, tá, pessoal? A do metal das estrelas Também Tá E agora também A gente vai liberar As espadas, tá? Que eu acabei esquecendo aqui Aí faltou a espada E aí Amém. 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 Beleza. Vamos fazer aqui a espada também. A espada da metal das estrelas. Você precisa um pouco mais de couro reforçado. Colocar aqui. Couro reforçado. E fazer a espada aqui também. A lança está pronta. Aqui está. A parte aqui da armadura. Que eu. Tinha aqui. Beleza. Agora eu também quero fazer o escudo. Esse escudo aqui que eu quero mostrar para vocês. Olha só. Olha só. Um. 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 O escudo faz aqui, na questão que você vai fazer no banco mestre, tá? É parecido com a questão de armadura, por isso que é nele lá. Também 20 de metal das estrelas e mais aqui madeira moldada. E lembrando, galera, que o metal bruto das estrelas, né? Vocês viram que eu pus 200 aqui, é 200? É, 200. E deu só 100, então é a metade, tá? Então, o que você coleta, você vai ter barras e metade. Igual o ferro também. Igual o ferro, igual o aço, da mesma forma, sempre a metade, tá? Bom, deixa eu mostrar aqui pra vocês o escudo, tá? E colocar aqui também a espada. Faltou a espada pra gente fazer. Tá aqui a espada, tá? Pronto, aqui são as melhores armas do jogo, tá, pessoal? Aqui, ó, são as melhores armas do jogo, né? Claro que a armadura não é a melhor de todas, mas essa aqui não perde muito, tá? A melhor de todas é essa aqui que eu mostrei pra vocês, que ela é o brilho da legião silenciosa. Que esse aqui já é feito de outra forma, tá? Depois eu vou mostrar pra vocês como é que eu obtenho essa armadura aqui. Beleza? Então, tá aí. Resumindo, pega aquele metal bruto do vídeo passado, vou colocar o link na descrição, você coloca aqui. Mais enxofre, que vai ter o vídeo na descrição. Mais cristal preto, que eu vou... Cristal não, gelo preto, que eu vou mostrar o vídeo na descrição também. E você vai pegar tudo isso aqui e vai fazer o ingote de metal das estrelas. Com o ingote, você vem aqui, tanto aqui no banco de ferreiro, e quanto aqui no banco mestre, você vai fazer as melhores armaduras, tá? E as melhores espadas, armas, picareta e tal, você vai fazer aqui, beleza? Nós estamos já bem avançados no Kona, mas ainda tem muito vídeo pra eu fazer. Muitas coisas legais que eu não ensinei ainda, eu vou fazer nesse vídeo também. Concluindo então essa parte B, eu queria agradecer a todo mundo que assistiu o vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Deixa o seu like se você gostou. Fique com Deus e fui.